Este vídeo é um oferecimento PushPSN, o aplicativo gratuito de Android feito para você, Playstation Gamer. E aí, pessoas do YouTube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo para vocês, dessa vez um tutorial de como eu gravo minhas gameplays usando a EasyCap com o cabo S-Video. Eu vou tentar falar tudo detalhadamente para não faltar nada, para não ficar nenhuma dúvida para ninguém. Vou deixar os links dos programas que eu uso na descrição e também vou deixar umas instruções junto com esses programas de como instalá-los devidamente. Mas nesse vídeo também, no tutorial, eu vou mostrar passo a passo como instalar tudo, como gravar sua gameplay, tudo belezinha. Então é isso aí, vou tentar fazer tudo passo a passo certinho para não ficar dúvidas. Então vamos lá. Para começar, o que você precisa? Quatro coisas básicas. Um, videogame, como eu tenho aqui o Play 3, mas pode ser também o Nintendo Wii, o Wii U deve estar também, tem o Xbox, o Xbox 360, ou o Play 2, um Splitter RCA para P2, ele tem duas partes, fêmeas RCA e um macho P2, a EasyCap, lógico, né? Você precisa da EasyCap para gravar com uma EasyCap, e o cabo S-Video, que é este, ó. Nessa ponta, ele tem entradas para os três consoles aí, para o Nintendo, para o Playstation e para o Xbox, e na outra ponta, ele tem as saídas AV e essa preta aqui, que é o S-Video. Deixa eu tentar mostrar aqui. Bom, quando vocês tiverem o cabo de vocês, aí vocês vão ver como que é essa S-Video. É cheio de pininhos aqui dentro, beleza? Tá, agora vamos lá para a montagem deste equipamento. Como é que deve ser feito? Essa parte aqui, você liga no videogame, lógico, né? Do Playstation, é esse aqui. Então, eu vou ligar aqui atrás do meu PS3, para vocês verem. Beleza. E essa outra ponta do cabo que está ligado no Playstation, a gente vai ligar os cabos vermelho e branco, que são de áudio, no Splitter. Não utilizaremos o amarelo e o preto, que é o S-Video, vamos usar aqui, ligá-lo ele, ligá-lo na Easy Cap. Aqui, ó, aqui deu para ver, ó. Tem três, quatro, quatro, cinco buraquinhos, né? E aqui tem os quatro, cinco pininhos, tem que encaixar certinho. Se não dá problema aí, quebra, entorta o pininho, é um problemão. Então, beleza, recapitulando. A parte do S-Video, um lado você liga no videogame, o outro você liga o vermelho e o branco no Splitter, e o preto no S-Video da Easy Cap. Caba S-Video no videogame, vermelho e branco no Splitter, S-Video no S-Video da Easy Cap. Beleza. Agora, vamos lá para a parte do computador. Antes de continuar aqui com a parte do computador, eu vou deixar os links para esses programas aqui e eu quero só reforçar que é melhor vocês terem eles instalados já para continuar com esse tutorial. O Amarec TV, o Easy Cap Drivers, que eu não disse no começo do vídeo, mas eu vou fazer esse tutorial todo usando o meu PC aqui, que é um Windows 7 de 64 bits. Então, vocês vão precisar do Amarec TV, do Easy Cap Drivers, que esses daqui são os drivers para o Windows 7 de 64 bits. O Audacity para gravar a voz do seu comentário. Esse pacote de codecs para o Windows 7 também. Foi com ele aí que eu consegui usar o Amarec TV e tal. E esse Lame é um arquivinho que você precisa para salvar seus arquivos de Audacity em MP3. Depois que você já baixou aqueles arquivos que eu deixei o link na descrição aí, você vai ter que conectar a Easy Cap em uma entrada USB do PC. Lembrando que o S-Video que está saindo do videogame está entrando no S-Video da Easy Cap e os cabos vermelho e branco que estão saindo do videogame estão entrando nesse Splitter P2, que está entrando em uma entrada de microfone no seu computador ou notebook. Para instalar esse Easy Cap Drivers aqui, que são os drivers necessários para o Windows reconhecer sua placa Easy Cap, primeiro você precisa conectá-la na entrada USB do seu PC. Depois que ela estiver conectada, você vem aqui no menu iniciar, pesquisa aqui embaixo pelo gerenciador de dispositivos, abre o gerenciador de dispositivos aqui, beleza. Daí com ela conectada na USB, aqui no gerenciador vai aparecer, se eu não me engano, em outros dispositivos, vai aparecer aqui dispositivo desconhecido. No meu não está aparecendo porque ela já está instalada. Então vamos mostrar aqui como que deve instalar ela. Você vai... Aqui, quando ela está instalada ela aparece aqui, mas antes de instalar ela vai estar aqui em outros dispositivos, dispositivo desconhecido. Então você vem aqui no dispositivo desconhecido, eu vou fazer aqui nela só para mostrar como que é. Clica com o botão direito, clica em atualizar driver, e aqui você vai procurar software de driver no computador. Aí você clica aqui em procurar, deixa marcado, incluir subpastas, procurar, aí você acha os drivers que... Aquela pasta ali de drivers, você marca aquela pasta ali, que não é essa, é outra, deixa eu achar aqui para ficar certinho no vídeo. Está aqui, Easy Cap Instalação, Easy Cap Drivers, Dentro dela tem essa outra, Easy Cap Drivers. Você dá um OK, avança e instala. E confirma qualquer mensagem de erro que aparecer, você coloca continuar assim mesmo e tal. Daí ela vai ficar instalada, daí você espera um pouco, ela vai sumir daqui, e provavelmente vai aparecer aqui. Então a Easy Cap já está instalada, os drivers dela já estão instalados. O Amarec TV, é só você abrir aqui, abrir essa pasta, e criar um atalho disso daqui, na sua área de trabalho, ou qualquer outro lugar que você queira deixar, este programa. Este vai ser o programa que você vai usar, para gravar os gameplays, beleza? Então o Amarec TV é isso, Easy Cap Drivers é isso. Audacity é só instalar, certo? Esse Codex para o Windows 7 também é só instalar, só dar próximo e tal. E esse LAME aqui, deixa eu ver, que eu não me lembro como que é. Eu acho que é só, abrir ele aqui, dar Next e tal, confirmar aqui, e colocar no, na onde está o... Não, é só confirmar, não precisa nem pôr na pasta que está o Audacity, é só confirmar. Aí na hora de gravar, com o Audacity, na hora de exportar o arquivo para MP3, você vai ter que localizar, esse LAME aqui. Agora você já está preparado com seus softwares, para o vídeo da Easy Cap. Agora para o áudio, como eu disse anteriormente, você conectou os dois cabos de áudio, no Splitter P2, e essa parte do P2, você colocou na parte do microfone do seu PC. Então você precisa vir aqui, neste ícone de áudio, com o botão direito, em dispositivos de gravação, você precisa ver qual que é, o dispositivo que você colocou o microfone aqui. No meu caso, é este aqui, o microfone externo, então a gente vem em propriedades, e vem aqui em níveis, e diminui o volume para zero. Para zero, ou para tipo, três, quatro, cinco. Bem embaixo, porque se deixar no máximo, ou se deixar, sei lá, aqui assim, mais ou menos, o volume fica muito estourado. Sério, fica horrível. Tem que deixar em zero, ou quase zero, porque no meu outro PC, se eu deixar em zero, ele fica mudo. Aqui não, aqui eu tenho que deixar em zero. Então, para a parte de áudio, é só isso que você precisa mexer. Agora, vamos abrir aqui o Amarec TV, para eu mostrar para vocês as configurações que eu uso. Ao abrir o Amarec TV, ele dá esse erro aqui, e mais um erro, você dá ok, beleza, é normal, isso acontece mesmo. Aí, só esperar um pouquinho para ele abrir aqui, beleza, ele abriu, mas não está aparecendo nada aqui ainda, porque o vídeo do videogame está saindo no HDMI da TV. É, ele está ligado com o cabo HDMI da TV, e com aquele cabo S-Video que eu mostrei no começo do vídeo, na Easy Cap. Tá, agora eu vou mostrar o que você precisa fazer com o videogame, e na TV, para jogar o som para o S-Video da Easy Cap, para ele aparecer aqui no computador. Com o videogame ligado, e a imagem saindo pelo HDMI na sua TV, essa é a minha TV, eu estou gravando minha TV, você precisa vir aqui em opções, é, aliás, configurações de exibição, deixa eu dar um pouco de zoom aqui, só para ver se melhora. Não melhorou muito, né, não melhorou nada, mas é isso que está escrito, acreditem, configurações de exibição, você entra aqui, configurações de saída de vídeo, você precisa escolher aqui, S-Video, é, Vídeo Composto S-Video, ok, ele vai aparecer essa mensagem aí, que, que ele vai mudar para o Vídeo Composto S-Video, você clica, você confirma. Daí, ao confirmar, ele vai aparecer aqui no seu computador, no Amarec TV, essa mensagem aqui, Conector Vídeo Composto S-Video, deseja aceitar essas configurações? Se aparecer, você, se realmente aparecer, você instalou tudo certo, então você clica aqui sim, e pronto, o vídeo já está na sua Amarec TV, seleciona o tipo de TV, 16x9, né, agora, como tudo é o Whitescreen, então 16x9, então ele vai aparecer aí as configurações de vídeo composto, esse vídeo, 16x9, confirma. Aí, no Play 3, ele já pede, definir configurações de saída de áudio, é aqui que você vai escolher, Conector de Entrada de Áudio SCART, AV Multi, que são aqueles cabos ali, você está vendo, o vermelho e o branco, são aqueles que a gente conectou, na entrada P2 do PC, então é só confirmar, beleza, áudio e vídeo, estão no PC, está na Amarec TV, áudio e vídeo, é isso galera, é isso, agora sim, eu vou abrir aqui, ó, vou abrir as minhas configurações, para vocês verem como que está, ó, é só clicar com o botão direito aqui na tela, configurar, e, general, aqui você escolhe o local que você quer gravar os vídeos, é só clicar aqui em selecionar e colocar a pasta onde você vai deixar os vídeos gravados, o nome do arquivo, você pode por qualquer nome, e aqui essa opção você marca e desmarca, se quiser que abra a pasta, com o local do vídeo, depois de você terminar de gravar, essas opções aqui, ó, eu deixo assim, tá, eu não lembro como que são as opções padrão, mas eu deixo assim, vocês vão copiando aí as configurações, aqui, no Graph 1 Device, tem que usar o USB 2.0, S-Video, e essa configuração aqui, de 720x480, e aqui o microfone, o microfone que você, aquele mesmo microfone que você diminuiu o volume, é o, que é aquele que você conectou, os cabos vermelho e branco do videogame, tá ligado, tem que ser aqui, ele tem que estar aqui, volume principal, e sample, 48.000, no preview, aqui eu deixei também 16x9, under scan, aqui sem usar, e tem interlacing, se não dá um lag do caramba, e aqui a função para jogos de ação, esse resto aqui, eu não lembro se eu mexi em alguma coisa, acho que não, aqui no live, nem precisa mexer nada, que é pra fazer, é pra fazer live stream, eu acho, se for fazer live stream, eu uso outro programa, das outras vezes que eu fiz, eu usei outros programas, aqui no preset também, nem precisava mexer, mas eu mexi, porque alguns jogos de NTSC, aliás, os jogos de NTSC, são 720x480, mas tem alguns que eu tenho aqui, que são em pau, que daí a resolução tem que mudar, pra 720x576, beleza, aqui também, vocês tem que fazer o seguinte, neste Graph 1 device, se não tiver aparecendo a imagem aqui, tem que vir aqui em device setting, e colocar NTSC, NTSC, e S-Video, porque se tiver aqui, vocês viram, a imagem já some, que tem que ser S-Video, beleza, aqui no Recording, você deixa aqui, 30 frames por segundo, filtro on, aqui não precisa mexer em nada, eu acho, e aqui você coloca, Update Codec List, vai aparecer uma lista de codecs, aqui que você pode usar, o melhor, acho que seria esse daqui, mas sempre que eu tento usar ele, ele trava, então eu deixo nesse, lags aqui, que é bom também, e dá pra gravar de boa, e o áudio aqui, deixo sem compressão, aqui no Advanced, tem que mexer em algumas opções também, vocês veem a sua tela aí, compara com a minha, que eu não lembro com quais opções, que tem que mexer aqui, e é só isso, aí é só dar o OK aqui, já tá pronto pra gravar galera, outra coisa também, que é muito importante, pra esse programa aqui, você tem que deixar essa opção, desligada, beleza, aqui, se eu deixar assim, ele sai o som do videogame, no software, Amarek TV, se eu deixar assim, ele não sai o som do videogame, no software, diminui até o lag, na hora de gravar, mas daí, como que eu ouço o som do jogo? Simples, você vem aqui, botão direito, dispositivos de gravação, naquele mesmo, que a gente diminui o volume, pra zero antes, lembra? Olha aqui ó, ele tá fazendo, o verdinho aqui, que é o som desse jogo, aqui do Model Store, então você abre aqui, as configurações, coloca escutar, e habilita pra escutar, pelo dispositivo de reprodução padrão, que pode ser, um headset que você tá usando, ou então você coloca aqui, que você quer escutar, pelo headset, que aí é mais fácil, né, só você escuta o som, e você grava com, o microfone do headset, então o som que vai sair, vai sair no headset, então não vai te atrapalhar, beleza, tem que fazer isso, pra ouvir o som do jogo, agora, no Audacity, você vai escolher aqui, também tem escolher o microfone certo, ó, microfone do headset, beleza, clica aqui em gravar, tô gravando, olha lá, tá aparecendo minha voz aqui, beleza, terminou de gravar, clica aqui no Stop, ok, se quiser dar um Play, dar um Play aqui, só pra conferir, se precisar mexer alguma coisa, tem um monte de efeito aqui, efeito pra remover ruído, é, eu vou ensinar a usar o remover ruído aqui, você dá um Zoom aqui, segurando o Ctrl, e rodando a bolinha do mouse, aí você seleciona uma pequena parte, que tem ruído, se tiver ruído, aí você vem aqui, remover ruído, obter perfil de ruído, aí depois disso, você aperta o Ctrl A, pra selecionar o áudio todo, vem de novo em efeitos, remover ruído, e dá ok, aí ele vai remover todo aquele ruído, aquele pedacinho, aquele ruído, igual o ruído que você selecionou, entendeu? Beleza, tá, agora, pra exportar em MP3, você vem aqui em ficheiro, exportar, aí vai aparecer aqui, você escolhe a pasta que você quer exportar, você coloca o nome do arquivo aqui, e escolhe aqui, ficheiros MP3, daí clica em salvar, beleza, ele vai salvar, só que da primeira vez, ele vai pedir, aonde está instalado, aquele, aquele lame, aquele negocinho lá, deixa eu ver se eu acho aqui, esse daqui ó, daí você só seleciona a pasta, onde ele está instalado, não esse daqui, esse daqui é a instalação, você vai colocar ele aqui, ele vai ser instalado numa pasta, beleza, ó, você instala ele nessa pasta, aí quando você for exportar, o primeiro arquivo de áudio, do AUSDACITY para MP3, ele vai pedir essa pasta, aí você seleciona o arquivo, que está nessa pasta, e beleza, é só exportar para MP3, já era, galera, é muita informação, eu tentei, organizar o máximo possível, tentei falar tudo, pra não deixar nada faltando aí, tentem gravar desse jeito, tá, se não conseguirem, tenham paciência, não, tenham paciência, tá, procura alguns fóruns, aí alguns outros vídeos, porque foi assim que eu fiz, cara, foi apanhando, foi vendo vários vídeos, vendo vários fóruns, lendo várias coisas, tentando de várias maneiras, até conseguir reunir todas as informações, e gravar desse jeito que eu gravo, agora sim, se gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, seja uma informaçãozinha que for, porque foi, porque como eu estou, está até chato eu falar isso, mas como eu fiz, eu vi vários vídeos, e de cada vídeo eu aprendi uma coisinha diferente, tá, então, se gostou, se te ajudou de alguma forma, deixa a avaliação aí, e comente qualquer dúvida que tiver, beleza, fico por aqui, falou, e até a próxima, antes de ir embora, eu vou mostrar como que eu faço para gravar, é aqui ó, é importante isso né, tem que clicar nesse play aqui, aí, beleza, vocês vão ver que aqui embaixo, ó, ele já começou a correr o tempo, aí ele já está gravando, aí, eu, eu, eu mando gravar aqui, depois eu venho no Audacity, deixa eu fechar isso daqui, que eu já gravei, eu mando gravar aqui, no Amaraque TV primeiro, já está gravando, beleza, depois eu venho aqui no Audacity, começo a gravar a minha voz também, daí eu faço o seguinte, eu venho aqui, e faço assim ó, sincronizando, um, dois, um, dois, três, quatro, entendeu, porque daí depois, na hora de editar, eu junto a faixa de, o vídeo, com o áudio da minha voz, para ficar todo sincronizado, aí beleza, aí eu gravo e tal, eu vou parar de gravar aqui, só para não ficar ocupando espaço, ocupando memória, parar de gravar aqui também, mas beleza, fica a dica aí também, para sincronizar o áudio, é assim que você faz, é assim que eu faço, quer dizer, então eu vou, só para encerrar o vídeo, eu vou deixar, uma pequena gameplay, de modo story aí, com vocês, para vocês verem o resultado, como que fica essa qualidade aqui, com o S-Video, beleza, é, para quem, se alguém for perguntar, eu já vou falar, o vídeo que eu vou deixar, mostrando aqui para vocês, é o vídeo, do jeito que sai do programa, sem edição nenhuma, beleza, agora sim, fico por aqui, confiram aí o teste de qualidade, falou e até a próxima. E aí, 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 Abertura 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 Se inscreva no canal.